Olha o cotovelo pra baixo! Cotovelo pra baixo! Aí, velho! Porra! Um, dois, malvado! Vai ficar na mão, mas anda! Aquela vai ficar no chão, não vai conseguir sair! É quatro minutos! É, é, é! Não vai, bicho! Tô amando o quadril dele aí! É, 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 é! É, é, é! Que legal aí, Pedro! Já tem dois pontos! Vamos lá, Pedro! Vamos lá, Pedro! Tá libertado, fica calmo! Já tem dois pontos! É, quatro minutos! Tem muito tempo, Pedro! Tomou, gente! Tomou o dedo dele, deixa ele fechou! Fica quietinho aí! Tomou direta de cima da pão dele aí, aí! Tô dando pra dentro, né? Tô dando pra dentro! Vai botando no osso dele aí pra abrir as raras! Tô dando direito no osso dele pra abrir as raras aí! Quando ele empurrar o puto vem a passar. Quando ele empurrar o puto vai bater de novo o puto vem. O cara é forte, vai te dar um pau pra cima. Mata, mata. Puto vem no joelho dele. Puto vem no joelho dele. Puto vem no joelho dele. Lá no ocidente, lá em cima do ocidente dele. Põe ele pra baixo. Põe ele pra baixo. Cara, o cara é forte. Põe ele pra baixo. Não dá boleta não. Abre o seu joelho ali. Vai bist dupla em cima. Voy de volta Pedro. Passa o guard. Passa o guard. Passa o guard. Passa, passa. Passa o polic nered, passa o pac ring. Crossa o marc, passa o marc, passa. Don't wait, don't wait. UDe em cima de thumb Nick. Vinha aqui embaixo. P174, por favor é para santa o fido. Certo, assim ele. Pegou o mestre. �에 � 인�elsi. Pedro, você não pode chegar em cima, vamos fazer isso. Vamos lá. Um minuto, um minuto. Pode ir pra trás, filho. Ele vai te raspar. Não filmes. Olha a tua fachura, cara. Passa na tua fachura, cara. Passa na tua fachura, cara. O teu puto cedo está errado. 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 Stand up, John. Stand up, John. Stand up. Passa na tua fachura. Stand up. Passa na tua fachura. You gotta score, John. A minute, 30 seconds. A minute left. Passa na tua fachura. Passa na tua fachura, Pedro. You gotta step straight. John, you gotta score. You got to win with two points. They're the same person, the whole time you gotta score. What's your position? Put those two points in. Keep it there, both of them, John. Both legs, John. Grab both ankles in the hip sign, John. Most grabs. Others need to say, John. One minute and 15 seconds. Account Pirate City, pulled back of this position.